Diga eu! Vamos cantar, diga assim, aí do seu braço, aí do seu braço, diga assim Vem! Vem! Não foi fraco, vem! Vem! Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! Vem sobre mim! Vem sobre mim! Sobre minha casa! Sobre minha casa! Sobre meu lar! Sobre minha família! Sobre minha família! Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! E passa fogo! E passa fogo! Fogo do céu! Fogo do céu! Em minha vida! Em minha vida! Amém! 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 Bora no mistério! É forrozão! Senhor! Vai em cima! Senhor! É forrozão! É forrozão! E aí 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 Passa fogo no meu coração 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 Passa fogo no meu coração